Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos à nossa primeira Cipat virtual. É isso mesmo, a nossa semana interna de prevenção de acidentes no trabalho 2020 totalmente virtual. Estamos inovando, aprendendo a lidar com esse novo normal. Então, muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Kátia Vieira, gestora da área de recursos humanos da gráfica Sara Pui. É com muita alegria que eu te convido a navegar conosco nessa nova experiência. Afinal, né, nós estamos vivendo um momento totalmente atípico e pensando no bem-estar e na segurança de todos os nossos colaboradores, nós vamos realizar a primeira edição digital da nossa tradicional Cipat. Uma semana recheada de informações e conteúdo relevante para você, colaborador da Sarapuí e para toda a sua família. Então, fiquem ligadinhos em toda a nossa programação, participem, né, afinal a participação de vocês é muito importante para nós. Tudo bem? Combinado? E aproveito a oportunidade para agradecer, né, os nossos agradecimentos, inicialmente para a nossa diretoria. Muito obrigada pela confiança em nosso trabalho e gostaria de fazer um agradecimento muito especial, que é para todos os nossos colaboradores e incluindo a participação muito importante dos familiares, né, que diante de tantas incertezas, de tantos desafios vividos, né, no ano de 2020, nós permanecemos, né, vocês permaneceram firmes, comprometidos e totalmente engajados a cumprirem conosco o nosso propósito como empresa. Então, o nosso muito, muito obrigada. Gostaria de chamar aqui para bater um papo conosco hoje a nossa colaboradora Alessandra, ela é responsável pela área de marketing e relacionamento da Sarapuí. Alê, seja muito bem-vinda à nossa Cipate. Obrigada, obrigada Kátia. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, como que vai funcionar essa Cipate virtual da Sarapuí? Calma, calma, eu vou explicar. Vou explicar todos os detalhes. Mas antes de explicar como vai funcionar a Cipate virtual da Sarapuí, eu quero falar um pouco sobre o tema, o tema escolhido. O tema escolhido foi a importância do autocuidado, o cuidado com o outro, cuide de você e cuide de quem ama. Por que que foi escolhido esse tema? Esse tema foi escolhido pelo momento que vivemos. Vivemos e nós não podemos ignorar que estamos diante de uma pandemia, de todos os conflitos, todo momento turbulento que estamos passando. Então, trouxemos esse tema para compartilhar com vocês informações relacionadas ao autocuidado, ao cuidado com o outro, com esse olhar. Para que a gente fale de saúde mental, saúde física, saúde alimentar e também saúde e segurança do trabalho. Por ser Cipate, nós não podemos deixar de falar de saúde e segurança do trabalho. Então, nós convidamos especialistas nesses assuntos, convidamos pessoas com conhecimento da área. Então, esse layout virtual da Cipate, ele foi escolhido pensando na saúde, pensando em preservar os nossos colaboradores, preservar a saúde de cada um. Por isso, nós optamos por fazer, não fazer, usando os formatos como nós sempre fizemos. Fazíamos as palestras, usávamos o espaço do nosso Grêmio e esse ano usaremos as ferramentas digitais para levar o conteúdo relevante que sempre nós buscamos trazer nas Cipates da Sarapuí. Como? Através do YouTube. Então, esse canal da Sarapuí vai ser o meio de comunicação para que a gente compartilhe, para que a Sarapuí compartilhe os conteúdos com vocês. Ok? Tudo bem? Mas quando? 14 ao dia 18. Os conteúdos começam a ser disponibilizados nessa semana e você tem essa flexibilidade para assistir no momento oportuno. importante, uma dica importante. No baixo desse vídeo terá um link e esse link direcionará você para validar a sua presença. Não esqueça de validar a sua presença. Haverá um sorteio para quem participar de todos os vídeos. Então, teremos o controle através da confirmação da presença, através do link que eu comentei. E quem participar de todos os vídeos, quem validar a presença após assistir cada vídeo, entrará para uma lista e através dessa lista nós vamos fazer um sorteio com os participantes. Um brinde especial que depois nós iremos divulgar qual é. E é assim que vai funcionar a nossa Cipate, pessoal. Até mais! Faço parte da atual gestão da Cipa. E o que seria a Cipate? Cipate significa uma semana interna de prevenção a acidentes do trabalho. E se refere a uma semanalmente por todas as empresas. Voltada para a conscientização dos colaboradores nos assuntos relacionados à prevenção de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. E é feito através de palestras, reuniões, diálogos e virtual, como está sendo a nossa aqui. Seja bem-vinda à nossa Cipate. Obrigada! Realizar a Cipate é de extrema importância para a empresa, tanto quanto para os colaboradores. Pois nesta semana, nós, através de atividades realizadas, é possível conscientizar a todos, né, de dar importância de se prevenir os acidentes de trabalho com ações simples, como o uso de equipamentos, fiscalização das ações, entre outras ações. E a Cipate, ela trabalha também para evitar doenças ocupacionais, pois, que são geradas no trabalho. Pois um colaborador feliz e motivado, ele tende a trabalhar, né, e desempenhar melhor as suas funções. Então, contamos com a participação de todos, né, de vocês. Então é isso, pessoal. Declaro oficialmente aberta a nossa Cipate Virtual 2020. Tenho certeza que essa semana vai ser muito especial e vai contribuir para o nosso conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Aproveitem! Uma excelente semana a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveitem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho